Assim que soube da recuperação dos celulares por parte da polícia, Cândido correu para a central de flagrantes. O aparelho dele também foi furtado no show da dupla Henrique e Juliano, mas não estava entre os recuperados da polícia. Disseram que eu posso ligar aqui, às vezes amanhã, para ver se achou em algum outro lugar, e aí vou continuar nessa busca. Já Sueldo usou o rastreador do aparelho para localizar o celular dele. Mas os criminosos, rapidamente, trocaram as senhas do celular. Os senhores de e-mail, entraram no Instagram, tudo, isso muda tudo. Fizeram uma bagunça na tua vida? Uma bagunça, e não tem como. Agora só recuperando o número para ter acesso de novo. Segundo as vítimas, a quantidade de pessoas aglomeradas no show favoreceu a ação dos bandidos. Estava uma movimentação muito intensa, o pessoal empurrando, e aí eu acho que foi nessa hora que furtaram o meu celular. Não senti nada, a hora que eu vi já estava sem o celular, e foi isso. Mão leve mesmo? Mão leve mesmo, você não senti nada. Ficou caro o show? Ficou caro. Showzinho que era para sair aí, para divertir, ficou caro. Desde segunda-feira, muitas vítimas procuraram a polícia. A maioria estava no show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, que aconteceu no domingo. A polícia fez uma triagem com os aparelhos recuperados, e um esquema especial foi montado na central de flagrantes. É tanta gente que hoje a delegacia praticamente parou, dando trabalho para toda a equipe. Aqui dentro, por exemplo, onde os celulares estão, onde a pessoa vem para olhar seu aparelho, é o dela, todo um procedimento foi feito separando, inclusive, os aparelhos por modelo. Aqui na parede tem uma fita que diz o modelo do aparelho, aqui tem outra fita com outro modelo de aparelho, aqui já outro modelo, desse lado aqui outro modelo. Ele assim vai, justamente para facilitar a vida do dono do aparelho que vem procurar o seu celular e também da equipe policial aqui. Mas a quantidade chama a atenção. Todos esses aparelhos apreendidos com uma pessoa só. Segundo a polícia, mais de 40 celulares já foram devolvidos aos donos. Para recuperar os aparelhos, é necessário fazer um boletim de ocorrência e levar a nota fiscal do produto. O vídeo gravado durante o show mostra a ação dos criminosos. Cinco homens aparecem nas imagens. Eles cercam a vítima e enquanto um deles empurra o homem, o outro aproveita para arrancar a corrente. O grupo já foi identificado e três deles já estão presos. Então, vamos lá. E aí